Fala galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 117. No Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre as manobras de expansão pulmonar em pacientes em repouso prolongado no leito, tá bom? Então aí pacientes comatosos que ficam muito tempo no leito, quais são os efeitos agudos das manobras de reexpansão pulmonar? Um artigo aí da galera brasileira, né? Sempre muito bom a gente trazer aí os trabalhos realizados aqui no Brasil. Publicado na Respiratory Care em 2021, que tem aí um fator de impacto de 2,339. Bom, qual que é o contexto então desse artigo, né? Então os nossos pacientes comatosos, eles passam para o que a gente chama de Prolonged Bed Rest, né? Que traduzindo para o português fica repouso prolongado no leito. A palavra não é exatamente repouso, mas é permanecer muito tempo no leito, né? Permanecer muito tempo em imobilidade, em baixos níveis de atividade física, muito tempo na cama, deitado, né? E aí qual é o problema desse repouso no leito, né? De permanecer muito tempo na cama. Então ele é deletério para todos os sistemas orgânicos. No sistema pulmonar a gente leva aí a uma alteração na função respiratória, a gente tem redução da CRF, né? Da capacidade residual funcional, ou seja, o seu pulmão fica menos expandido, ele perde volume, diminui também o volume corrente que o paciente é capaz de realizar e diminui aí a mobilidade da caixa torácica. Com todas essas alterações funcionais, a gente tem aí pacientes que sofrem mais com atelectasia e infecções respiratórias, com um número chegando aí mais de 20% daqueles pacientes que tiveram um TCE grave. E aí que entra as manobras de expansão pulmonar para tentar reverter esses efeitos deletérios de permanecer muito tempo no leito. Então aí a ideia de usar as manobras de expansão pulmonar é prevenir as complicações e restaurar a função pulmonar. E como esses pacientes são comatosos, eles não conseguem obedecer a comandos, fazer as coisas ativamente, é necessário então usar técnicas não volitivas, né? Que não exijam a cooperação do paciente, como por exemplo o EPAP e o brief stacking, né? Que são duas manobras bastante conhecidas, duas técnicas bastante conhecidas de expansão pulmonar. E na literatura até então não existia aí estudos sobre eficácia e segurança dessas técnicas nesses pacientes comatosos. Então o objetivo desse estudo aqui era avaliar os efeitos agudos de ambas as técnicas, né? Tanto o EPAP quanto o brief stacking, na eração pulmonar regional nos indivíduos comatosos com repouso prolongado no leito. E, né, os objetivos secundários aí do estudo é avaliar o impacto das técnicas na distribuição regional da ventilação, a cinética regional da ventilação, padrão respiratório e também no sistema cardiovascular. Então eles pegaram aí indivíduos entre 18 e 65 anos que foram submetidos a neurocirurgia, que tivessem um glasgow menor ou igual a 10, né? Então indivíduos comatosos, que estivessem já traqueostomizado em respiração espontânea, né? Não dependentes mais de ventilação mecânica. E que tivessem repouso no leito, ou seja, tivessem restritos ao leito aí por mais de 14 dias, né? Então duas semanas. A intervenção foi o EPAP ou o brief stacking, né? Esse estudo aqui não tinha um grupo controle, né? Tinham duas intervenções. O desfecho principal, como eu comentei agora há pouco, era a eração pulmonar, né? Mas a gente também vai ter alguns desfechos secundários aí. E o time point eram os efeitos agudos, né? Ou seja, durante ou logo após a realização da manobra. O desenho do estudo era, então, um desenho de estudo fisiológico, um estudo randomizado, do tipo crossover. Ou seja, a gente vai ver daqui a pouco que os indivíduos faziam uma intervenção e depois eles realizavam a outra intervenção, né? Fazer o crossover aí entre as intervenções. Foi um estudo unicêntrico realizado numa UTI Neurocirúrgica, num hospital brasileiro. Aqui a gente vê o fluxograma do estudo, né? Então, 57 indivíduos avaliados para elegibilidade, 10 foram alocados aí no estudo. Então, o que eles tinham, né? Eles tinham dois fluxos de realização da intervenção. Ou os indivíduos começavam com o brief stacking, faziam o a-shout, né? Aquele período para tirar os efeitos da intervenção e depois faziam o EPAP. Ou eles iniciavam com o EPAP, depois faziam o a-shout para fazer o brief stacking, né? Por isso que era um estudo randomizado. Alguns indivíduos eram randomizados para iniciar com o brief stacking. Outros randomizados para começar com o EPAP. Faziam o crossover, né? Que é trocar a intervenção depois de um período de watch out. O protocolo de base, né? Então, o que era feito com todos os pacientes antes de iniciar o protocolo de brief stacking ou o protocolo de EPAP? Então, de base, todos os pacientes foram submetidos a um decúpto elevado a 35 graus. O cuff, ele era insuflado com volume mínimo para evitar escape, né? Então, é aquela técnica que você ausculta a cervical, né? Ou você olha na ventilação mecânica e vai insuflando esse cuff até não ter escape. Era realizada uma aspiração do paciente, né? Para retirar as secreções, para isso não atrapalhar. A pressão utilizada era entre 100 e 150 milímetros de mercúrio. E os pacientes eram colocados num CEPAP de 10 centímetros de água por um minuto para minimizar os efeitos deletérios dessa aspiração. A gente sabe que durante a aspiração a gente perde o volume pulmonar, piora a mecânica, piora a saturação. Então, para minimizar esses efeitos, era realizado um CEPAP por um minuto. Só para tentar melhorar a eração pulmonar ali, né? Como que era o protocolo do brief stacking, né? Brief stacking, que são as manobras de empilhamento que a gente conhece. E elas podem ser realizadas de algumas maneiras. Elas podem ser realizadas no ventilador mecânico. Elas podem ser realizadas com ambu. Aqui no caso, elas eram realizadas com um tubo T com uma válvula unidirecional com saída expiratória ocluída. Ou seja, não utilizava nenhum tipo de auxílio externo. Quem fazia o empilhamento eram as próprias respirações do paciente que iam trazendo cada vez mais ar para o pulmão, tá? E aí, daqui a pouco, eu explico melhor isso aqui. Era realizada, então, uma oclusão por 40 segundos ou até o platô no volume pulmonar, né? Até não ganhar mais volume pulmonar. Então, essa saída expiratória da válvula estava ocluída, o paciente inspirava e o ar não saía. Então, isso era mantido por 40 segundos, onde o paciente ia inspirando sem expirar. Então, o volume pulmonar ia aumentando ou até chegar nesse platô de volume pulmonar. E eram realizadas três manobras dessa aqui com um minuto de intervalo entre cada uma dessas manobras. Então, aqui a gente consegue ver o indivíduo traqueostomizado. A gente vê o tubo T aqui depois dessa peça de monitorização do paciente. E a gente tem aqui a válvula unidirecional. E essa cinta ao redor do tórax é a cinta para poder monitorar ali com a tomografia por impedância elétrica, que foi a ferramenta que eles utilizaram para avaliar a eração pulmonar, né? E o protocolo de PAP? Então, para o protocolo de PAP era utilizada uma válvula do tipo Spring Load, né? Que válvula é essa aí? É a famosa válvula de PIP, que a gente está acostumado a usar no dia a dia, por exemplo, para fazer CEPAP, né? Então, a gente vê de novo a traqueostomia, a peça da monitorização, tubo T, e aqui a válvula do tipo Spring Load. Então, a válvula era colocada um valor ali de 10 centímetros de água e o paciente ficava 5 minutos fazendo o EPAP. Então, esses eram os protocolos. Se a gente olhar aqui, esses aqui são os gráficos das respirações do paciente. Então, aqui, olha, ele está mostrando a alteração na impedância. Então, isso aqui era o que a tomografia por impedância elétrica estava avaliando, né? Alteração de impedância. E aí, quanto maior o volume pulmonar no seu paciente, quanto mais ar, maior a impedância, né? Porque o ar não conduz bem a eletricidade. Então, maior a impedância para passar a corrente elétrica ali. Se a gente olhar, aqui a gente tem o baseline, que é o paciente em repouso. A gente está vendo as respirações dele. Aqui a gente está vendo que é a manobra de brief stacking, né? Então, a gente tem as respirações. A partir desse momento aqui, era ocluída a válvula expiratória, né? O paciente conseguia só inspirar ali, né? Com aquela válvula unidirecional. E aí, a cada respiração, aumentava o volume, não expirava. Inspirava, não saía o volume. Então, o paciente só conseguia inspirar e ir aumentando o volume. Então, essa manobra que durava 40 segundos, ou até ele atingir esse platô, né? Onde não alterava mais o volume pulmonar, né? Ou seja, não aumentava mais a impedância. Aí, tinha um minuto de repouso para o paciente. E aí, de novo, ocluía, né? Então, lembram, eram três manobras de 40 segundos. Então, aqui a gente viu aqui, por exemplo, na segunda manobra, o paciente conseguiu um volume maior, né? O que mostra que uma alteração maior na impedância. E aí, aqui a terceira manobra. Então, aqui acabava. E aí, ele ia avaliando, ó, 5 segundos depois, 10 segundos depois, 15 segundos depois, 30 segundos depois, 60 segundos depois e 300 segundos depois. Então, ele ia acompanhando como que essa impedância ia voltando depois da realização das manobras. E aqui, para a manobra de EPAP, a gente vê, ó, o paciente em repouso, tranquilo. Aqui, iniciava o EPAP. Ele colocava lá, então, a válvula Spring Load, a 10 centímetros de água. E o paciente ficava aqui durante 5 minutos respirando com os 10 centímetros de água ali na válvula de EPAP. Então, aqui a gente tem o acompanhamento dele pós realização da manobra, tá? Então, o paciente era monitorizado antes, durante e depois. Por isso que é um estudo fisiológico de efeitos agudos, né? Ele queria saber o que alterava ali na fisiologia da respiração e na parte cardiovascular agudamente. Aqui, as características dos indivíduos, né? Então, a famosa tabela 1, idade média de 49 anos. Metade dos indivíduos eram mulheres, metade eram homens. Diagnóstico primário, então, AVC, TCE ou um tumor. Período de repouso, 21 dias em média, né? Tinha que ser mais de 14 dias, a média foi de 21 dias. Peso predito desses pacientes na média 66. O Glasgow, na média, estava em 6, né? Variou entre 4 e 8. O volume corrente que esses pacientes respiravam era em torno de 5,9 ml por quilo. Frequência respiratória média 19,3. E os leucócitos estavam aí em 9,4. Aqui, né? A gente vê os resultados e aqui a gente está vendo o desfecho primário, né? Que era a eração pulmonar, né? A alteração na eração pulmonar. A linha pontilhada é a manobra de brief stacking. A linha pontilhada é a manobra de EPAP. E a primeira coisa que a gente consegue ver aqui claramente é que a eração pulmonar conseguida com o brief stacking é muito maior do que o aumento da eração pulmonar conseguida com o EPAP. Então, a gente vê aqui com o EPAP. A alteração na eração pulmonar foi em torno de 0,3 litros. Enquanto que com o brief stacking, a alteração na eração pulmonar chegou em quase 1,3. Ou seja, foi aí 4 vezes maior, né? Isso durante a realização da manobra. Só que após cessar a manobra, veja que 5 segundos depois essa eração já volta a cair rapidamente, tanto no brief stacking quanto na manobra de EPAP. E 30 segundos depois, essas manobras aqui já se igualam, né? E 60 segundos depois já volta próximo do que era no repouso. E os 300 segundos depois, né? Ou seja, depois de 5 minutos, praticamente já voltou ao que era o repouso. Ou seja, essa melhora na eração pulmonar conseguida durante a manobra não se sustenta, né? Ela se sustenta por apenas alguns segundos e ali depois de 5 minutos, praticamente você já perdeu todo o efeito que você conseguiu ali de aeração com a manobra. Os desfechos secundários que ele viu aqui, né? Então alteração na pressão sistólica, na pressão diastólica, na pressão arterial média, na frequência cardíaca e na saturação a gente não teve nenhum efeito, né? Tanto no grupo quanto em relação ao tempo, né? Porque ele avaliou aqui, ó, antes, durante e depois da manobra então não teve efeito nem entre grupos nem efeito de interação entre tempo e grupo. Então não houve nenhum efeito significativo na pressão arterial nem na frequência cardíaca e nem na saturação. Aqui a gente está vendo, então, as alterações na impedância e no volume corrente. Aqui quando o nosso paciente estava em repouso, né? Então a gente vê aqui, ó, inspiração, expiração, aqui o aumento da impedância, né? E a diminuição na expiração. A linha azul é a parte dorsal, né? Ou seja, a parte que estava apoiada na cama. A linha vermelha é a parte mais ventral. E a gente vê que durante as manobras, né? A gente tem um grande aumento aqui do volume corrente, né? Ó, que estava em torno aqui de 0,3 litros. Ele chega a 0,6 litros aqui durante a realização do EPAP. Chega a quase 1 litro, né? Durante a realização do brief stacking. Então tem um grande aumento de volume corrente, mas que de novo se sustenta só durante o tempo da manobra. Principalmente para o EPAP, ó, que ele volta a cair logo depois nos tempos pós-manobra. Durante o... Com o brief stacking ali até sustenta melhor, né? Esse aumento de volume. Veja que mesmo lá no fim do acompanhamento, depois de 5 minutos, ele continua sustentando essa melhora de volume corrente. Porém, as custas de um volume que é realizado muito mais na parte dorsal, né? Então a distribuição da ventilação fica mais desigual. Veja que no paciente em repouso, a distribuição da ventilação dorsal e ventral, ela era... Praticamente não tinha diferença, né? Ela se igualava. E aqui a gente vê uma diferença clara, né? Na distribuição da ventilação dorsal e ventral. E a gente vê aqui, ó, né, ó, distribuição da ventilação posterior, o quâmico, o brief stacking aumenta muito mais essa ventilação posterior comparada, né, com o EPAP ou paciente em repouso. Conclusão aí do estudo, então. Indivíduos comatosos com repouso prolongado no leito, o EPAP e a manobra de brief stacking promoveram aumentos transitórios da eração pulmonar com rápido retorno às condições basais após a interrupção de ambas as manobras. Então, apesar de ter essa melhora na eração pulmonar, o efeito não se sustenta. A eração não continua. Essa melhora da eração não é sustentada. O paciente volta a perder volume pulmonar. E as manobras foram associadas a uma ventilação mais dorsal e assíncrona, né? Então a gente vê aí que os efeitos foram apenas transitórios. Então, não esquece de deixar aquele joinha, compartilhar com a sua galera clicando aqui nessa setinha aqui embaixo. Comenta aí se você ficou com alguma dúvida, se você conhece essa galera aí que fez esse estudo que foi muito legal, mostrando aí um pouco da eficácia e da segurança dessas técnicas. Não se esquece de se inscrever no canal, indicar para os seus amigos. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!